Você sabia que é um programa específico voltado para o dinheiro, voltado para a abundância, voltado para a riqueza e que a maioria das pessoas utilizam esse programa da maneira errada, exatamente para atrair a escassez para a sua vida para atrair a reclamação para a sua vida, para atrair a vitimização para a sua vida Importante você entender que a mente é um programa que muitas vezes está promovendo auto-sabotagem A mente é um programa que quando você deixa ela sozinha, sem controle, ela está exatamente trabalhando contra você porque ela está simulando aquilo que não deu certo com você A maioria das pessoas não tem ideia de como estão programadas para não dar certo estão programadas para serem felizes, estão programadas para viver doentes Quando nós desenvolvemos o treinamento de reprogramação quântico celular nós não imaginaríamos a alavancagem que seria das pessoas, que nós conseguiríamos com as pessoas Hoje nós estamos muito felizes com em torno de 500 terapeutas já formados trabalhando muitos com resultados simplesmente extraordinários e sabendo, aprendendo exatamente como programar essa mente Só que você precisa orar e vigiar, você não pode deixar um momento sequer a sua mente sozinha porque ela pode estar tramando contra você Clique em Saiba Mais para saber mais sobre a reprogramação quântica celular Uma ferramenta quântica, o santo grau da cura quântica está disponível para você agora e eu quero que você venha fazer parte desse time Clique em Saiba Mais e venha conosco